Favoritos de novembro no ar! Gente, eu nem acredito que falta tipo um mês pro ano acabar, a gente já está começando aí em dezembro, já é natal, já tem propaganda da Líder em tudo que é lugar, eu tenho certeza, não estou assistindo os comerciais brasileiros, mas com certeza já é natal na Líder também. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus produtos favoritos de novembro, como vocês já sabem, eu amo gravar esse vídeo, então não temos muitas coisas para dizer sobre esse vídeo, porque vocês já estão acostumados, todo mês tem vídeo de favoritos aqui no canal, e se você é novo aqui no canal e não está acostumado com os vídeos favoritos e está perdendo todos os favoritos, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, porque aí você sempre acompanha quando tem novidade, sempre acompanha quando tem favoritos, também sempre tem vários vídeos super legais aqui, gente, fica, se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu mais amei nesse mês de novembro, não esquece de se inscrever, de dar like nesse vídeo se você gosta de vídeos e favoritos, e também me siga lá nas redes sociais, porque eu sempre dou dicas de produtos por lá, tá? Vamos começar. Vou começar então com produtinhos, vou começar logo com batom, produtos de beleza, porque eu sempre começo com produtos de beleza mesmo, então vamos lá. Dois batons que eu estou amando usar, eu estou numa vibe assim, super batom vermelho, eu quase não usava batom vermelho antigamente, agora eu estou tipo assim, a louca do batom vermelho. Esse aqui que eu estou hoje, ele é maravilhoso, eu estou apaixonada por ele, é dessa linha da Revlon que se chama Revlon Ultra HD Matte Lip Color, e esse aqui é no tom 635 Passion. E aqui ele vem dizendo na embalagem que é um batom matte, mas ele não fica completamente seco na boca, e isso é um ponto positivo pra mim, que estou aqui no inverno, então minha boca não fica completamente ressecada, sabe? Ele na verdade fica assim com uma textura bem hidratante, que você consegue deslizando na boca. E a cor dele é maravilhosa, eu estou apaixonada, estou usando muito mesmo, eu usei muito nesse mês. E esse aqui é o Twiggy, da MAC, talvez seja o meu batom nude favorito, olha só o tamanhinho que ele dá. Eu tenho usado muito ele aqui justamente por causa disso, porque minha boca está muito ressecada, então eu estou procurando batons que sejam cremosinhos assim. E esse aqui, como ele embala, ele é super fácil de passar, né? Você só vem assim rapidinho, pronto, está com a boca linda, maravilhosa, e também já um pouquinho hidratada. O próximo favorito já apareceu aqui em algum vídeo de favoritos, que eu não sei qual, mas é essa máscara aqui da Maybelline. Eu só estou usando essa máscara, eu acho que o efeito dela fica super bonito, e assim, só com ela eu consigo o resultado que eu quero, sabe? Então como eu estou nessa vibe aí, vivendo em necessaire, é muito melhor, porque eu não preciso usar duas máscaras, não preciso ocupar a minha necessaire com duas máscaras. Ela promete efeito de cílios puxiços, e eu acho que realmente cumpre. Ela ajuda a alongar, ajuda a curvar, eu ia falar curver, mas no caso não é, é curvar mesmo. E assim, muitas meninas já reclamaram que ela empelota os cílios. Eu não sinto que ela empelota os cílios, eu acho que ela realmente dá essa sensação de mais volume, então os cílios realmente ficam com uma máscara assim, um pouquinho mais acumulada. Eu amo esse efeito, então eu acho que é muito pessoal, e vai muito, né? De pessoa para pessoa, pessoal significa isso. E aí, gente, esse delineador aqui, eu acho que é o meu delineador, assim, favorito, e eu achei que ele já tivesse acabado, mas eu acho que eu dei um tempinho, assim, de usar ele, e aí ele resolveu dar uma sensação final para mim, sabe? Então tem um pouquinho aqui que eu estou conseguindo usar. Ele é super preciso e ele é bem pretinho. Ele não é a prova d'água, então você consegue tirar ele com uma certa facilidade, mas também ele não é aquele delineador que sai quando você está no meio da rua, sabe? Tipo, você está vivendo a sua vida, trabalhando, estudando, passeando, e aí quando você olha no espelho, tipo, está faltando delineador, sabe? Não dá com um delineador assim. Esse aqui não é assim. Esse mês tem dois iluminadores para mostrar para vocês, só que um eu não estou usando como iluminador. Eu mostrei para vocês que eu comprei esse aqui da Inglot no primeiro vídeo de comprinhas que teve aqui no canal, de intercâmbio. E esse aqui é o Sparkling Dust Face Eyes Body. Enfim, você pode iluminar a sua vida com esse iluminador aqui, segundo eles. Eu comprei num tom que não serviu como iluminador. Ficou super manchado, sabe? Eu achei que o resultado não ficou tão bonito. E aí o que eu fiz? Eu estou usando muito ele como sombra, porque ele realmente tem um brilho que é tipo maravilhoso, gente. Sério, olha isso. Olha como isso brilha. Sério, é tipo... E eu tenho usado muito ele como sombra. Tem ficado incrível, fica maravilhoso. Fica tipo super glitter, super bonito. E ele é super fácil também assim de espalhar, sabe? De esfumar. O próximo que eu estou usando bastante também como iluminador é o High Beam da Benefit. Eu amo esse iluminador. E tinha um tempinho que eu não usava ele. E esse mês eu tipo usei todos os dias. Ele é iluminador líquido. Vem numa embalagem assim como se fosse um esmalte, sabe? Então é super prático de carregar e super prático de passar também. Ele é um iluminador muito mais discreto, completamente diferente do Dying Glot. Então se você é uma pessoa mais discreta, eu tenho certeza que você vai gostar mais desse. Esse foi o primeiro iluminador que eu comprei, porque eu não tinha certeza se eu ia gostar de passar iluminador. Hoje em dia eu sou o quê? A louca do iluminador. Se eu puder, eu ando de carnaval todos os dias da minha vida. Mas em questão de brilho, de pouco brilho, eu acho que esse aqui, ele cumpre o efeito assim, que ele deixa com o iluminador. Você vai sentir que você tá com o iluminador, mas não é nada exagerado. E também é ótimo pro dia a dia. Último produtinho de maquiagem é esse aqui, o pó compacto translúcido da NYX. Pra ser muito sincera com vocês, eu acho que o pó translúcido solto funciona muito mais do que o compacto. Eu não sei, eu acho que eu sinto maior um efeito, sabe? Parece que dura mais. Mas eu sou super preguiçosa, eu tenho muita preguiça de usar pó solto. Principalmente assim, pra levar na necessaire, eu acho que dá muito trabalho. Então eu preferi comprar o pó compacto. Não me arrependi, ele é muito maravilhoso. Eu acho que os pós translúcidos da NYX são um dos melhores e são os que mais seguram oleosidade na minha pele. A NYX também é muito legal, porque ela não costuma ser uma loja muito cara, com produtos caros. Eu acho que isso aqui custa mais ou menos uns 30 no Brasil, uns 30 reais, e a qualidade é muito, muito, muito boa. Produtinho de pele que eu mais amei nesse mês foi esse aqui, o Mineral 89 da Vichy. Eu acho que ele também já apareceu em favoritos aqui, gente, mas como vocês sabem, eu tô aqui numa região que é fria, e isso aqui tá salvando a minha pele, porque minha pele é oleosa. E como eu sempre digo pra vocês, pele oleosa precisa ser hidratada, e isso aqui ajuda muito a hidratar a minha pele. É como se fosse uma água termal, mas com propriedades mais evolutivas, sabe? Com propriedades mais hidratantes. Agora, produtinho de cabelo. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu botei essa dica lá pra vocês. Então, se você não me segue no Instagram, segue, porque você vai sempre acompanhar todas as diquinhas que eu dou por lá, e normalmente eu dou bastante. Sério, eu acho que é o meu top, o produto que eu mais amei nesse mês, foi esse aqui. Tipo, é incrível, é maravilhoso. Eu já tinha tido essa dica de um cabeleireiro antes, ele falou, indicou pra comprar, mas era super caro, e aí eu fiquei realmente com um pão durece, falei, não vou comprar. Esse aqui é o Unique One. Eu já conheci o Unique One, que é vermelhinho, e é muito maravilhoso. E aí eu achei esse aqui na promoção, e tipo, cara, se você achar ele na promoção, compra. Sério. Isso aí é ser, tipo assim, um dinheiro mais bem gasto. Ele deixa meu cabelo solto, com uma sensação, assim, de hidratado, sabe? Uma sensação gostosa, muito bonito, e ajuda muito na hora de você secar o cabelo, porque também protege. Ah, e coisas aleatórias, que eu estou amando, temos nesse vídeo. Quem me conhece aqui, quem me acompanha, sabe que eu sou completamente apaixonada por café. Essa linha nova aqui da Nespresso, ela se chama Snowball. É uma linha nova que eles lançaram, eles sempre lançam alguma edição especial de Natal, mas esse aqui é muito maravilhoso. É de baunilha com coco. Ele tem realmente, assim, um saborzinho mais docinho no final, sabe? Que dá uma leve lembrada de baunilha, uma leve lembrada de coco, e não ficou enjoativo, porque eu acho que a baunilha, ela é muito gostosa, mas tem alguns momentos que ela fica super enjoativa, né? E aí eu não gosto tanto, mas é muito gostoso. Então, se você tem, por exemplo, o cartãozinho do Nespresso, eu acho que vale a pena você provar lá antes de comprar, mas eu estou amando, eu estou completamente apaixonada por esse café. Inclusive, ó, está quase acabando. Agora, série. Eu queria falar para vocês uma série que eu amei, eu tenho certeza que vai, assim, bombar, e todo mundo vai falar essa série aqui nos favoritos. Mas, preciso dizer, porque foi a minha série favorita desse mês, que é Stranger Things, Stranger Things 2, né? Segunda temporada. Gente, assim, no início eu, tipo, estava, ai, não sei se gostei dessa história, estava meio, assim, do contra, sabe? Não gostando tanto, assim. Mas... Eita, eu nunca tinha ouvido um avião aqui. É sempre assim. Eu começo a gravar vídeo, precisa passar um avião, independente do lugar do mundo que eu esteja, entendeu? Continuando com Stranger Things, eu estava achando, assim, meio chato, eu não estava gostando tanto da história, do enredo, de como estava indo, mas aí, os últimos episódios, eu fiquei, tipo, assim, eu fui dormir de madrugada, e eu sou uma pessoa com uma idade pouco velha, que dorme mais ou menos, assim, mais onze da noite. Fui dormir lá para as duas, três e pouca da manhã, isso é um recorde para mim, vendo Stranger Things, porque eu não conseguia parar de assistir Stranger Things, gente. Então, assim, é maravilhoso. Você estava nessa sensação de, tipo, ai, não sei se gosto, continua assistindo até o final, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, amei. E é isso, esses foram os meus favoritos de novembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui todos os produtinhos que eu mais amei. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para mim, que é super importante. Também se inscreve aí no canal, me segue lá nas redes sociais, comenta, compartilha com as amigas que você acha que vai gostar das coisas que apareceram aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!